Sra. Presidente, Srs. Deputados, saúdo a todos e a todas, aqui a mesa presente também, Presidente Irassema, imprensa, internautas aqui, servidores, sempre com ânimo renovado, recomeçamos essa semana de trabalho aqui na Assembleia. Quero aproveitar esse espaço inicialmente para parabenizar a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT e o Exército, por ter sentado à mesa e definido parâmetros em uma reunião que aconteceu ontem, deputado Eric. O DENIT esteve aqui, inclusive é objeto do requerimento nosso, sentou aqui com alguns deputados da Comissão de Administração, aqui esteve o deputado Leandro Bello, deputado Cláudio Cunha, deputado Júnior Cascaria, deputado Leandro, e outro deputado Leandro. Eu tive a alegria de saber que sentaram esses três importantes órgãos e definiram os parâmetros para disciplinar o trânsito na BR, onde está sendo reformado entre o trecho de Santa Rita e Itapecuru. Importante dizer isso, porque mostra a importância dessa casa, deputado Irassema, quando se envolve, e se envolve sempre, com as necessidades reais das pessoas comuns, as pessoas que passam ali duas, três horas paradas no SIGPAR, como também as pessoas que vêm em tratamento de saúde de todas as regiões do Estado, E agora, com esse disciplinamento, que entre outras diretrizes, está a definição de que cada momento de parada não passe, não ultrapasse 20 minutos para cada lado, evitando assim formar filas duplas e triplas, e dinamizando aquele trânsito naquela região. Importante dizer também que as punições, através das infrações, porventura cometidas, serão aplicadas, conforme o nosso Código de Trânsito, conforme a lei brasileira. E isso tem que ser feito. É sinal de que não passa para a população que aquilo está sendo feito de qualquer forma, Deus dará. Mas sim exige uma preocupação com os órgãos que trabalham diretamente na regulamentação do trânsito. E também fico feliz que esses órgãos tenham a sensibilidade de poder ter acolhido o nosso requerimento, poder ter sido atendido aqui, recebido pelos deputados, e também poder estar dando resposta. Parabéns ao Exército, parabéns ao DENIT, parabéns à Polícia Rodovela Federal, que atenderam o nosso pedido. Nessa mesma linha, nós fizemos também, estamos pedindo, o comparecimento a esta Casa, através de uma indicação, do superintendente da Caixa Econômica, para tratar do assunto que nós já havíamos falado aqui na semana passada, que são as superfilas, as longas filas, principalmente, aí eu me referi mais à Caixa Econômica Federal, situada na cidade de Viana, que atende mais de 13 municípios. Sabemos do esforço, do esforço, da importância, dos servidores da Caixa Econômica, não só lá, mas em Bacabal, deputado Florencio, em todas as regiões onde tem Caixa Econômica, ainda o problema é muito sério, porque tem só os benefícios, só o seguro-defeso, só os benefícios do Bolsa Família, entre outros, que são pagos pela Caixa Econômica. Então, o nosso pedido também, que a vinda do superintendente da Caixa Econômica, é para também dar uma demonstração de diálogo, de se importar com a vida das pessoas simples, como fez a Polícia Rodoviária Federal, como fez o DENIT, como fez também o Exército. Então, assim que essa Casa, nesse processo de intermediação, cumprirá também com o seu importante papel, que é de diálogo, de construção, do entendimento, em prol das pessoas que mais precisam. Então, eu fico feliz em poder fazer com que o nosso mandato continue participando desse processo de construção da cidadania. Muito obrigado.